O Saber Direito desta semana é sobre justiça eleitoral. Apresenta aspectos gerais, composição, TSE, TRS e juízes e juntas eleitorais. O professor é o promotor de justiça Wesley Machado, professor de direito eleitoral e direito constitucional. Agora, no Saber Direito. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa segunda aula tratando sobre a justiça eleitoral. Na aula passada vimos que a justiça eleitoral integra o poder judiciário, está dentro da estrutura do poder judiciário. E eu e você hoje veremos quais órgãos integram a justiça eleitoral e qual a composição do TSE. Meu nome, Wesley Machado, especialista em direito constitucional, promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas. Trataremos sobre este importante tema, especialmente em tempos em que há possibilidade de termos novas eleições no Brasil. Segundo o artigo 118 da Constituição Federal, a justiça eleitoral tem como órgãos o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais, os Juízes Eleitorais, as Juntas Eleitorais. Como que se organizam estes órgãos para o exercício das funções eleitorais? Mas bem, para fins de exercício das atribuições, das competências destes órgãos da justiça eleitoral, nós temos o estabelecimento de três circunscrições. Circunscrição é o nome do espaço geográfico em que um órgão jurisdicional exerce as suas atribuições. O Tribunal Superior Eleitoral exerce as suas atribuições em todo o território nacional. Então, a circunscrição de atuação do TSE é o território nacional. Aí você pode me perguntar, mas professor, isso quer dizer que o TSE julga todas as causas no Brasil inteiro? Não foi isso que eu disse. Precisamos distinguir circunscrição de competência. O TSE exerce a sua competência em todo o território nacional, mas ele não julga todas as ações, só julga as ações, os recursos, cuja competência foi atribuída ao TSE. Se não foi a competência para o julgamento de um caso, de uma ação, de um recurso, o TSE não julga. Cuidado, não importa de onde seja a origem de uma determinada ação ou um recurso. Se ele estiver inscrito no rol de competências do TSE, o TSE vai atuar, seja do Rio Grande do Sul, seja do Amazonas. Então, porque todo o espaço geográfico do território nacional pode ser definido como a circunscrição de atuação do TSE. Já os tribunais regionais eleitorais têm como circunscrição de atuação os Estados-membros e o Distrito Federal. Diferentemente da Justiça do Trabalho, por exemplo, em que na Justiça do Trabalho é possível que nós tenhamos em um Estado-membro mais de um TRT, é só pensarmos no caso do Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo, nós temos o TRT da 12ª região, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região, cuja sede é no município de São Paulo, na capital do Estado. Temos ainda no território do Estado de São Paulo o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região. Nós temos um Estado-membro com dois tribunais regionais do trabalho. Temos também a possibilidade da criação de um TRT para atuar em mais de um Estado. É só pensarmos no TRT da 10ª região. O TRT da 10ª região exerce as suas funções jurisdicionais no Distrito Federal e no Estado de Tocantins. Veja, na Justiça do Trabalho, podemos ter um Estado com mais de um TRT ou um TRT atuando em mais de um Estado. Na Justiça Federal, nós temos atualmente cinco tribunais regionais federais. Nós temos o TRF da 1ª região, cuja sede é Brasília, atua em quase 80% do território nacional. TRT da 2ª região, sede Rio de Janeiro, atua em Rio de Janeiro e Espírito Santo. TRT da 3ª região, cuja sede é São Paulo, atua em São Paulo e Mato Grosso do Sul. TRT da 4ª região, sede lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, atua nos Estados da região Sul. E o TRF da 5ª região, cuja sede é em Pernambuco e atua em alguns Estados da região Nordeste. Veja, na Justiça Federal, nós temos apenas cinco tribunais regionais federais. E na Justiça Eleitoral? Na Justiça Eleitoral é obrigatória a existência de um tribunal regional eleitoral em cada Estado. Todos os Estados têm o seu respectivo TRE e o Distrito Federal também. Por que isso? Abra aí comigo, por favor, o artigo 120 da sua Constituição Federal. Segundo o artigo 120, haverá um TRE na capital de cada Estado e no Distrito Federal. Trata-se de uma exigência constitucional. Todos os Estados-membros têm o seu respectivo TRE. Claro, gente, tem um TRE em cada Estado. Eles não integram o Poder Judiciário do Estado. E integram a Justiça Especializada da União. Mas em cada Estado-membro tem um TRE. Caso, em 2011, o plebiscito no Estado do Pará tivesse sido favorável ao desmembramento e formação do Estado do Pará para a criação de mais dois Estados-membros, estava em discussão e deliberação a criação do Estado de Tapajós, o Estado de Carajás. Caso esses dois Estados tivessem sido criados, obrigatoriamente, também teríamos a criação de mais dois tribunais regionais eleitorais. Nós teríamos o TRE, TRE, Tapajós, e o TRE, TRE, Carajás. Porque todos os Estados têm o seu respectivo TRE. Isso quer dizer que, atualmente, temos no Brasil 27 tribunais regionais eleitorais. Um em cada Estado. Qual que é, então, o limite territorial? Qual a circunscrição de atuação do TRE? O Estado-membro. E no Distrito Federal, o limite geográfico do Distrito Federal. Diferentemente, na primeira instância, nós temos dois órgãos da Justiça Eleitoral. E quais são esses dois órgãos, na primeira instância? Os Juízes e as Juntas Eleitorais. Os Juízes e as Juntas Eleitorais exercem as suas funções jurisdicionais no espaço geográfico chamado de Zona. Zona Eleitoral é o nome do espaço geográfico em que o Juiz Eleitoral e a Junta Eleitoral exercem as suas funções eleitorais. E qual é o nome da sede da zona? Cartório Eleitoral. Toda zona eleitoral tem o cartório eleitoral, local em que o Juiz Eleitoral exerce as suas funções eleitorais. As Juntas e os Juízes Eleitorais integram a primeira instância da Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral tem três instâncias. A instância especial ou extraordinária da Justiça Eleitoral, integrada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Temos na segunda instância os Tribunais Regionais Eleitorais. E temos na primeira instância dois órgãos, os Juízes e as Juntas Eleitorais. Destes quatro órgãos que fazem parte da Justiça Eleitoral, três deles são órgãos colegiados. O TSE é um órgão colegiado da Justiça Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais, órgãos colegiados e as Juntas Eleitorais. Portanto, estes três órgãos são órgãos colegiados da Justiça Eleitoral. Há um órgão monocrático na Justiça Eleitoral, o Juízes Eleitoral, órgão composto por um membro. Destes quatro órgãos, três têm existência perene, existência permanente. O TSE, o TRE e o Juízes Eleitoral. Então, independentemente de estarmos em período eleitoral, de ser ou não um ano eleitoral, teremos a existência do TSE, do TRE e do Juízes Eleitoral. Diferentemente, as Juntas Eleitorais são organizadas a menos de 60 dias antes da data das eleições. E as funções das Juntas Eleitorais estão intimamente relacionadas às eleições em si, à apuração das eleições, resolução das impugnações que acontecerem durante o período eleitoral. Então, estamos diante de um órgão com existência temporária na Justiça Eleitoral. Entretanto, é importante destacarmos que, na primeira instância, nos limites territoriais da zona eleitoral, em que há atuação de dois órgãos da Justiça Eleitoral, o Juízo Eleitoral, as Juntas Eleitorais, entre esses dois órgãos não há hierarquia. As decisões das Juntas Eleitorais não são revistas pelo Juízo Eleitoral. O órgão de julgamento dos recursos das Juntas Eleitorais não é o Juízo Eleitoral. Da mesma forma, as decisões do Juízo Eleitoral não são revistas. O recurso das decisões do Juízo Eleitoral não é processado e julgado pelas Juntas Eleitorais. Quando estivermos diante das decisões destes dois órgãos da Justiça Eleitoral, a competência para julgar o recurso será do Tribunal Regional Eleitoral. Não é a Junta que revisa a decisão ou que julga o recurso contra a decisão do juiz e nem o juiz que julga o recurso contra a decisão da Junta Eleitoral. Esta Justiça Eleitoral, portanto, composta por quatro órgãos, é importante destacarmos que, embora o Supremo Tribunal Federal julgue de forma excepcional os recursos contra as decisões do TSE, veja aí o que diz o artigo 121, parágrafo 3º da Constituição Federal, segundo o qual são irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo quando contrariarem a Constituição Federal ou quando denegarem a ordem de habeas corpus ou mandado de segurança. Quando a decisão do TSE afrontar a Constituição ou quando o TSE denegar a ordem de habeas corpus ou mandado de segurança, é cabível recurso. Quem julga este recurso contra a decisão do TSE? O Supremo Tribunal Federal. No caso de o TSE contrariar a Constituição, é cabível a interposição de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Caso o TSE denegue a ordem de habeas corpus ou de mandado de segurança, será cabível o recurso ordinário constitucional também para o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo julga recursos das decisões do TSE, mas o Supremo Tribunal Federal não integra a Justiça Eleitoral. Basta que você faça uma leitura do artigo 118 da Constituição. E o que diz o artigo 118 da Constituição? São órgãos da Justiça Eleitoral. TSE, os TRS, os Juízes, as Juntas Eleitorais. E se quisermos atribuir novas competências à Justiça Eleitoral? Pessoal, para criar novas competências à Justiça Eleitoral, devemos analisar o que diz o artigo 121 caput da Constituição Federal. Este tema é tratado explicitamente no artigo 121 caput, que diz o seguinte, lei complementar disporá sobre a organização e as competências da Justiça Eleitoral. Diferentemente dos demais tribunais, porque se formos à nossa Constituição Federal, no artigo 102 da Constituição, nós temos a descrição das competências do Supremo Tribunal Federal. O artigo 105 da Constituição, nós temos as competências do Superior Tribunal de Justiça. O artigo 108, as competências dos Tribunais Regionais Federais. No artigo 109, as competências dos Juízes Federais. No artigo 114, as competências da Justiça do Trabalho. E agora, e as competências da Justiça Eleitoral? Estão na Constituição Federal? Não, a Constituição Federal atribui o papel de criação, de estabelecimento das competências da Justiça Eleitoral à lei complementar. Lei complementar vai tratar tanto da composição da Justiça Eleitoral, quanto da atribuição de competências. E quem edita esta lei complementar? Quem edita o Congresso Nacional, trata-se de uma competência privativa da União, que quem legisla no Brasil sobre direito eleitoral é a União. Logo, se quisermos criar novas competências à Justiça Eleitoral, quem vai cumprir este papel é a Justiça Eleitoral. Neste momento, vamos ver uma dúvida dos nossos telespectadores. Quais os órgãos que integram a Justiça Eleitoral? Então, vimos que a Justiça Eleitoral tem quatro órgãos, não tendo na sua composição o Supremo Tribunal Federal, e é muito importante que possamos vislumbrar como que atribuímos competência a esses quatro órgãos. Quais são os quatro órgãos que integram a Justiça Eleitoral? TSE, TRE, Juiz Eleitoral e as Juntas Eleitorais. Se quisermos atribuir novas competências, as novas competências serão atribuídas por lei complementar. Atualmente, este papel é cumprido pelo Código Eleitoral. Atualmente, portanto, as competências da Justiça Eleitoral estão dentro do nosso Código Eleitoral, a Lei Ordinária 4737, de 1965. Temos uma lei ordinária tratando sobre as competências e a organização da Justiça Eleitoral. Há uma incompatibilidade formal entre o Código Eleitoral e a Constituição Federal. Eu disse para vocês que quem legisla, quem cria, atribui novas competências à Justiça Eleitoral, é uma lei complementar. Mas quem atualmente cumpre este papel é uma lei ordinária e vem uma dúvida. E agora? Será que o Código Eleitoral, que é pré-constitucional, uma lei ordinária de 1965, que cuida das competências da Justiça Eleitoral e é incompatível formalmente com a Constituição, será que este Código Eleitoral foi recepcionado pela Constituição de 88? Esta importante dúvida sobre a recepção do Código Eleitoral pela Ordem Constitucional vigente, recepção dele frente à Constituição Federal, é respondido pela teoria da Constituição. Na teoria da Constituição, há uma definição de que uma incompatibilidade formal de um ato pré-constitucional não impede a sua recepção em uma nova Ordem Constitucional. Então, caso nós tenhamos um ato legislativo que tenha sido criado, editado, com uma forma diferente do que é exigida na nova Constituição, essa forma, que é contrária à Constituição, não impede o processo de recepção. E assim, o Código Eleitoral foi recepcionado pela Constituição de 88 nesta parte, Justiça Eleitoral, mas foi recepcionado com status de lei complementar. O Código Eleitoral é uma lei ordinária, mas esta parte do Código Eleitoral tem status de lei complementar, ou seja, só lei complementar pode alterar estas disposições. Ah, professor, quer dizer que nós temos uma lei ordinária que, para ser alterada nesta parte, é exigível a edição de uma lei complementar? Exatamente, e para comprovar a minha afirmação, abra aí o seu Código Eleitoral, veja o que diz o artigo 22, inciso 1º, a linha J do Código Eleitoral. O que temos aí? Uma nova competência que foi atribuída ao TSE. Originariamente, quando da edição do Código Eleitoral, o TSE não tinha competência para julgar ações recisórias. Em 1996, tivemos a edição de uma lei complementar que mudou o artigo 22 e incluiu uma nova competência. Mudou-se o Código Eleitoral. O Código Eleitoral, uma lei ordinária. Mas qual foi o ato, qual foi o instrumento utilizado pelo Congresso Nacional para modificar esta parte do Código Eleitoral? Uma lei complementar, já que só lei complementar dispõe sobre organização e competências da Justiça Eleitoral. E a linha J é um típico exemplo de que, nesta parte, o Código Eleitoral tem status de lei complementar. O Código Eleitoral trata das competências da Justiça Eleitoral em alguns dispositivos. A partir de agora, eu vou mostrar em que dispositivos ou em quais dispositivos o Código Eleitoral cuida da Justiça Eleitoral e quais são esses dispositivos. Nós temos o artigo 22 e o artigo 23 do Código Eleitoral tratando da competência do Tribunal Superior Eleitoral. Então, as competências do TSE estão inscritas no artigo 22 e 23. As competências dos Tribunais Regionais Eleitorais estão inscritas no artigo 29, ou nos artigos 29 e 30 do Código Eleitoral. As competências dos Juízes Eleitorais no artigo 35 do Código Eleitoral. E, finalmente, as competências das Juntas Eleitorais previstas no artigo 40 do Código Eleitoral. Então, o nosso Código Eleitoral trata sobre as competências de todos os órgãos da Justiça Eleitoral. E, sobre este tema, vamos ver a dúvida dos nossos telespectadores. O que deve ser feito para alterar a composição ou criar novas competências para a Justiça Eleitoral? Caso queiramos mudar a composição, porque para criar novas competências para a Justiça Eleitoral, a gente já sabe que é necessária a edição de uma lei complementar pelo Congresso Nacional. Mas e se a gente quiser mudar a composição de um Tribunal Eleitoral? Alterar a composição dos órgãos da Justiça Eleitoral? Será que uma lei complementar é suficiente? Se a gente quiser mudar a composição da Justiça Eleitoral, basta que respeitemos o que diz o artigo 121 da Constituição Federal e o que diz esta disposição constitucional. Diz o seguinte, lei complementar disporá sobre a organização e as competências. Então, para tratar sobre a organização, para criar novos cargos nos tribunais eleitorais, quando possível, e a gente vai ver essa discussão depois, deve ser editada também uma lei complementar, já que lei complementar não trata só de competências. Além de tratar das competências, também trata ainda sobre a organização, sobre a composição dos órgãos da Justiça Eleitoral. E um típico exemplo é a composição do TSE. O artigo 119 da nossa Constituição Federal, ao tratar da organização do TSE, dispõe para a gente que, abre aí, por favor, o artigo 119 da sua Constituição Federal, veja comigo o que diz a Constituição, diz assim, o Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á por, no mínimo, sete membros, dentre os quais, veja, a Constituição está dizendo que o TSE compõe-se por, no mínimo, sete membros. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a composição do TSE pode ser alargada, a composição do TSE pode ser aumentada, nunca diminuída, mas aumentada, é possível que nós tenhamos o aumento dos atuais membros do TSE. Atualmente, o TSE compõe-se por sete ministros, mas podemos aumentar essa composição. E a dúvida que fica é, qual é o meio de alteração da composição do TSE? E se quisermos fazer com que o TSE tenha nove membros, imagine que nós temos um aumento do número de competências, um aumento do volume de trabalho do TSE, e os atuais sete ministros não estejam conseguindo dar vazão e preparar para julgamento todos os processos que tramitam no TSE. Se a gente quiser aumentar, o que vai ser feito? Será que a gente precisa mudar a Constituição? Porque atualmente, os sete membros que integram o TSE, todos eles têm previsão constitucional. Nós temos lá na Constituição, três ministros do Supremo, dois ministros do STJ, dois advogados. E para a gente colocar ou incluir mais membros, precisa mudar a Constituição? Não precisa. Isso porque o artigo 119 já diz que o TSE compõe-se por no mínimo sete membros, o que quer dizer que o próprio artigo 119 atribuiu competência ao Congresso Nacional para que, caso queira, aumente a composição do TSE por meio de lei complementar. O instrumento utilizado para aumentar a composição do TSE é lei complementar. Não é necessária a edição de uma emenda à Constituição, porque a Constituição já diz que o TSE tem no mínimo sete para aumentar a lei complementar, que é o meio, o instrumento a ser utilizado para tratar da composição da justiça eleitoral. É bem verdade. Que em razão da autonomia dos órgãos do Poder Judiciário, se eu e você formos ao artigo 96 da Constituição, quando nós temos a criação das garantias, a autonomia institucional do Poder Judiciário, uma das formas de se conferir independência ao Poder Judiciário é, de um lado, garantindo os membros, atribuindo-se as garantias funcionais, e, de outro lado, prevendo-se as garantias institucionais. Dentre as garantias institucionais, o artigo 96 da Constituição Federal dispõe que o aumento, a criação de cargos no Poder Judiciário depende da iniciativa legislativa do próprio Poder Judiciário. Se quisermos aumentar a composição do TSE, o projeto de lei para o aumento deve ser apresentado pelo próprio TSE. Isso quer dizer que não pode um deputado, não pode um senador da República apresentar esse projeto de lei, porque teríamos um vício de iniciativa, só o TSE pode apresentar esse projeto de lei para ampliação da sua composição, apresentar esse projeto de lei complementar. Mas quais são os atuais membros que integram o Tribunal Superior Eleitoral? A gente sabe que é no mínimo sete. Hoje tem sete. Quem são esses sete? Nós temos três ministros do Supremo Tribunal Federal, dois ministros do Superior Tribunal de Justiça, dois advogados. Como que se dá o exercício das funções eleitorais por estes membros? Estes membros atuam simultaneamente. Os ministros do Supremo exercem as suas funções no Supremo Tribunal Federal e também no Tribunal Superior Eleitoral. Trata-se de acumulação lícita de cargo público. Eles têm o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e o cargo de juiz-membro do Tribunal Superior Eleitoral. Claro que o cargo na justiça eleitoral, eu e você já vimos, que em relação ao exercício deste cargo, há incidência de uma característica, que é a temporariedade da investidura das funções eleitorais, eles permanecem na justiça eleitoral por um mandato, podendo ser reconduzidos para um único bienio subsequente. Então veja, esses ministros são ministros do Supremo Tribunal Federal e juízes-membros do Tribunal Superior Eleitoral. Temos os dois do STJ e, igualmente, os dois ministros do STJ integram o STJ e fazem parte da composição do TSE, exercício simultâneo de cargo público. Já os advogados não possuem cargo público, integram o TSE, não possuem outro cargo público, claro, vão possuir o cargo público de ministro do TSE, mas também podem advogar. Como assim, professor? Pessoal, nós estudamos no Estatuto da Advocacia, que é a Lei nº 8.906, de 1994, que quem é membro do Poder Judiciário é incompatível com a atividade advocatícia. Advocatícia é verdade, os juízes estão proibidos de exercer a atividade advocatícia. Os ministros do Supremo, do STJ, TST, TRT, eles todos não podem exercer a atividade advocatícia. Há uma incompatibilidade com a atividade advocatícia, salvo na Justiça Eleitoral. Os advogados que integram a Justiça Eleitoral são apenas impedidos de atuar na Justiça Eleitoral ou de atuarem contra a União. Nos demais casos, eles podem exercer a sua atividade advocatícia. Não estão proibidos, não são incompatíveis com a atividade advocatícia. Trata-se de um entendimento do Supremo que decorreu de um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, vejam, integram o TSE, são ministros do TSE e podem exercer atividade advocatícia. Mas como que se dá o processo de escolha destes membros que integram o Tribunal Superior Eleitoral? O processo de escolha é definido na Constituição Federal, está no artigo 119 da Constituição. Os ministros do Supremo Tribunal Federal são eleitos. Eleitos para atuarem no TSE. Mas como é que se dá a forma de eleição? Por escrutínio secreto. Então, meio de eleição dos ministros do Supremo Tribunal Federal é uma eleição por escrutínio secreto. Quem faz essa eleição? Será que o TSE participa da escolha dos ministros do Supremo que passarão a compor a Corte Eleitoral? Não. Não se esqueça. O TSE não participa da escolha dos membros que integram ele. O TSE não participa. Quem vai eleger por escrutínio secreto os ministros do Supremo que integrarão o TSE é o próprio Supremo Tribunal Federal. Compete ao Supremo Tribunal Federal fazer uma eleição por escrutínio secreto e escolher dentre os seus ministros aqueles que participarão da composição do TSE. O Supremo se reúne em uma sessão. Os 11 ministros são os candidatos. Os 11 ministros são os eleitores. Escolherão dentre eles os três que participarão da composição do TSE. Já os ministros do STJ são eleitos a partir do mesmo processo de escolha. São eleitos por meio de voto secreto pelo próprio STJ. O Superior Tribunal de Justiça se reúne e vai escolher dentre os seus 33 ministros os dois que participarão da composição do TSE. Esta eleição dá-se entre os ministros do STJ e os candidatos são os ministros do STJ. Diferentemente quanto aos advogados há um processo de escolha diferenciado. E como que se dá esse processo de escolha? A escolha dos advogados, dos dois advogados que integram o TSE dá-se a partir de um processo complexo formado por duas fases. Na primeira fase, o Supremo Tribunal Federal formará uma lista tríplice. Vai escolher três advogados. Advogados que preencham alguns requisitos. Aí você vai me falar, professor, o senhor está errado. Não são três advogados. Não é uma lista tríplice. Professor, nós temos uma formação de uma lista cétula. Mentira. Veja o que diz a Constituição Federal. Vamos ao artigo 119, inciso 2º, da Constituição Federal. E diz assim a Constituição. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á por, no mínimo, sete membros, dentre os quais, inciso 2º, dois juízes nomeados pelo Presidente da República dentre seis advogados indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Viu, professor? Não falei para o senhor que era a lista cétula? Não, a Constituição não falou que é a lista cétula. A Constituição disse que nós teremos dois nomeados dentre seis indicados. Mas o processo de escolha, o processo de indicação pelo Supremo Tribunal Federal é por meio de lista tríplice. São encaminhadas as listas tríplices ao Presidente da República e, ao final do processo de escolha, duas listas tríplices foram encaminhadas. Ou seja, seis foram indicados. Dois foram nomeados pelo Presidente da República. Então, dois nomeados dentre seis indicados. Não existe lista cétula. Para cada vaga, forma-se uma lista tríplice e encaminha-se ao Presidente da República. Aí você pode me apresentar uma outra pergunta. Mas, professor, e se tivermos uma vacância simultânea? E se abrirem duas vagas no TSE de advogado no mesmo dia? Será que ainda assim teremos a formação de duas listas tríplices ou teremos uma formação de uma lista cestupla? Ainda que as vagas sejam simultâneas, teremos a apresentação, a formação pelo Supremo Tribunal Federal de duas listas tríplices. Teremos seis advogados indicados, mas em listas tríplices diferenciadas. Para compor esta lista tríplice, o advogado precisa preencher alguns requisitos constitucionais. O primeiro, o próprio nome da função dele já diz, tem que ser advogado. Não são cidadãos. Precisa ser mais do que cidadão. Precisa ser advogado. regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Além de ser advogado, tem que ter notável ou notório saber jurídico. Ah, professor, quer dizer que tem que ter notório saber em direito eleitoral? Não, gente, é mais amplo. Exige-se do advogado que será indicado pelo Supremo Tribunal Federal, não é notável saber em direito eleitoral, é notável saber jurídico. E, finalmente, é exigível ainda que o advogado tenha idoneidade moral. Portanto, são os três requisitos constitucionais. Advogado, notável saber jurídico, idoneidade moral. O Código Eleitoral vai criar outras restrições para os advogados que serão indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Não são somente esses requisitos, além dos requisitos necessários para a composição do cargo, é exigível ainda do advogado que não incida em algumas situações fáticas. Quais são essas situações fáticas impeditivas para que os advogados sejam indicados pelo Supremo Tribunal Federal? Temos três situações fáticas que impedem. A primeira delas, o advogado não pode ser ocupante de cargo demissível ad nutum, ou seja, o advogado não pode ocupar cargo em comissão. A segunda proibição é que o advogado não pode ocupar cargo eletivo. Então, não pode ser mandatário eleito pelo povo exercente de cargo eletivo. E a terceira proibição, não pode ser sócio, diretor ou administrador de empresa que mantenha contrato com privilégio, isenção, subvenção ou favor com o poder público. Caso o advogado incida em qualquer dessas três situações fáticas, estará impedido de ser indicado pelo Supremo Tribunal Federal para compor o TSE. Estes advogados, ainda em relação a eles, é exigível o preenchimento de um outro requisito, requisito que passou a ser exigido com a edição da Resolução TSE 20.958 de 2001. Segundo esta resolução, 12 advogados que serão indicados nas listas tríplices para ocuparem a Justiça Eleitoral, esses advogados devem ter ainda 10 anos de exercício de atividade profissional, deve ter 10 anos de atividade advocatícia. Então, temos esses outros requisitos não estabelecidos diretamente na Constituição Federal, mas previstos, parte dos impedimentos previstos no Código Eleitoral, no artigo 16, parágrafo 1º do Código Eleitoral, e o outro requisito, os 10 anos de exercício de atividade advocatícia inscrita em uma resolução do TSE, a Resolução 20.958, de 2001. Além de tudo, estes membros que integrarão o TSE, entre eles, não pode haver vínculo de parentesco de até quarto grau. E aqui eu preciso da sua atenção, porque o vínculo de parentesco pode nos confundir, porque vários vínculos de parentesco produzem efeitos diferentes. caso nós façamos uma leitura do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal, lá nós temos o parentesco como gerador de inelegibilidade. O artigo 14, parágrafo 2º, trata da inelegibilidade reflexa. E o que diz o artigo 14, parágrafo 2º? Diz que são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge, bem como os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente, governador, prefeito. Veja, o parentesco de até 2º grau impede ou acarreta a inelegibilidade reflexa dos parentes do chefe do Poder Executivo. Se fizermos uma leitura da súmula vinculante número 13, que trata do nepotismo, esta súmula vai dizer que é proibida a nomeação para cargo e comissão, função comissionada de quem tem parentesco de até 3º grau com a autoridade nomeante, também proibida as nomeações recíprocas. Veja a súmula vinculante número 13, o nepotismo leva em consideração parentesco até 3º grau. Já para a Justiça Eleitoral, entre os membros do Tribunal Superior Eleitoral, não pode existir parentesco de até 4º grau. O nível de parentesco apto a atrair a proibição para integrar o TSE é de até 4º grau. E se eu imagine você que o parentesco surja no curso do mandato, nós temos dois ministros do TSE que foram escolhidos, entre eles não havia parentesco, mas o parentesco surgiu no curso do mandato. E agora, o que vai acontecer quando o parentesco surge no curso do mandato? Pessoal, segundo o entendimento, segundo a prescrição inscrita no artigo 16, parágrafo 2º, quando surgir o parentesco no curso do mandato, exclui-se do TSE o que tiver sido escolhido por último. Não veja, exclui-se o mais moderno. Aquele que for o mais novo, que foi escolhido por último, deixa de compor o TSE, porque não pode, entre os ministros do TSE, existir parentesco, relação de parentesco de até quarto grau. Estamos diante do Tribunal Superior Eleitoral, que tem um importante papel. E qual é o importante papel desempenhado pelo Tribunal Superior Eleitoral? Dar a interpretação às leis eleitorais, dentre outras funções, o TSE faz a uniformização da jurisprudência eleitoral. Não dá deste papel do TSE que a cúpula da justiça eleitoral, a última instância da justiça eleitoral, chamada de instância especial da justiça eleitoral, das decisões do TSE, somente cabe recurso quando estivermos diante das hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal. O artigo 121, parágrafo 3º, insere na nossa ordem constitucional o princípio da irrecorribilidade das decisões do TSE, em regra, as decisões do TSE são irrecorríveis, não cabe recurso, é a última palavra em direito eleitoral, só cabe recurso em três situações. Estas situações, todas previstas no próprio texto constitucional. E quais são essas situações? Segundo o artigo 121, parágrafo 3º, só caberá recurso da decisão do TSE quando ele afrontar a Constituição Federal, já que, neste caso, nós temos no Brasil um guardião da Constituição. E quem é o guardião da Constituição? O Supremo Tribunal Federal. O artigo 102 da Constituição Federal diz que cabe, principalmente, ao Supremo Tribunal Federal, a guarda da Constituição. Assim, se o TSE, no exercício da sua função jurisdicional, afrontar a Constituição Federal, nesta situação, será cabível recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. E, também, sobre este recurso extraordinário, nós temos um entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal. Sabe qual que era a dúvida? Dessa decisão do TSE, que afronta a Constituição Federal, é cabível o RE. Qual é o prazo para interposição deste recurso? Porque, se formos ao Código de Processo Civil, lá estabelecerá que o recurso extraordinário deve ser interposto no prazo de 15 dias úteis. E, lá na Justiça Eleitoral, qual que é o prazo para interposição de recursos? Se a gente for ao artigo 257, 258 do Código Eleitoral, que trata dos aspectos gerais dos recursos na Justiça Eleitoral, lá há a disposição de que os recursos eleitorais devem ser interpostos no prazo de 3 dias. E, segundo o TSE, na Justiça Eleitoral, não é aplicável a contagem em dias úteis inscrita, criada, pelo novo Código de Processo Civil. Não. O prazo na Justiça Eleitoral é contado em dias corridos. Os recursos na Justiça Eleitoral, prazo de interposição, 3 dias. Recurso Eleitoral, 3 dias. O embargo de declaração, os embargos de declaração, 3 dias. Recurso Ordinário Eleitoral, 3 dias. Recurso Especial Eleitoral, 3 dias. E o recurso extraordinário? Será que o prazo para o cabimento do recurso extraordinário das decisões do TSE, será que este prazo é o prazo previsto no Código Eleitoral, prazo de 3 dias, ou é o prazo estabelecido no Código de Processo Civil de 15 dias úteis? Sobre este tema, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 728. Segundo a súmula 728, o recurso extraordinário interposto em face da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, será cabível no prazo de 3 dias. Assim, este prazo não é o prazo do Código de Processo Civil, já que é aplicável aquele brocardo jurídico que diz que lei especial derroga, afasta a aplicação da lei geral. Por essa razão, o recurso extraordinário, segundo o assúmulo 728, é cabível no prazo de 3 dias e não no prazo de 15 dias, devendo nós deixarmos bem claro que esta é uma exceção, porque a regra é que não cabe recurso. Primeira exceção, recurso extraordinário. Segunda exceção, quando o TSE, nas hipóteses de sua competência, analisar um mandado de segurança ou um habeas corpus, imagine que houve a impetração de um mandado de segurança e de um habeas corpus de competência originária do TSE. E o TSE, ao analisar este habeas corpus e este mandado de segurança, denegou a ordem desta decisão que denega a ordem que não concede a segurança requerida, é cabível também recurso ao Supremo Tribunal Federal no prazo de três dias. É a nossa segunda exceção. Nos demais casos, a última palavra sobre o direito eleitoral será do Tribunal Superior Eleitoral. A gente acabou de avaliar a composição do Tribunal Superior Eleitoral, Vimos que este TSE tem o número de membros que pode ser alargada pode ser aumentada e eu queria ouvir agora a dúvida dos nossos telespectadores. A composição do TSE pode ser alterada? Como? Esta composição do TSE que pode ser aumentada a própria Constituição Federal e aí cuidado com a forma da pergunta. Será que a composição do TSE pode ser alterada? Depende. Para aumentar a composição nós podemos aumentar essa composição. Para diminuir a composição é impossível. Não se admite a diminuição da composição do TSE. A composição mínima do TSE é sete membros podendo ser aumentada a largada desde que por meio de lei complementar. Este importante Tribunal Eleitoral a Corte Máxima da Justiça Eleitoral tem as suas competências definidas no nosso Código Eleitoral nos artigos 22 e artigo 23 do Código Eleitoral. Dentre outras competências há uma importante atuação do Tribunal Superior Eleitoral na análise das ações que envolvam o processo eleitoral nas eleições presidenciais. Então veja o TSE como exerce jurisdição em todo território nacional vai exercer essas suas competências nas eleições presidenciais já que a circunscrição do cargo presidente da república é todo território nacional. Como a circunscrição do cargo é o país cargo presidente é vice-presidente da república O TSE atua nas eleições presidenciais não atua originariamente nas demais eleições nas eleições estaduais nas eleições federais mesmo que para o cargo de senador da república não há a atuação do Tribunal Superior Eleitoral sua competência originária no que se refere a eleições restringe-se às eleições presidenciais. Pessoal o nosso Tribunal Superior Eleitoral cujas competências estão previstas no artigo 22 e 23 do código eleitoral além disso é o responsável pela administração de alguns direitos partidários os partidos políticos após serem criados você vai falar não professor o senhor disse para a gente que o TSE que a justiça eleitoral não julga litígios partidários não tem essa competência é verdade gente os litígios partidários não são processados e julgados pela justiça eleitoral entretanto o TSE atua na administração de alguns direitos partidários não é resolvendo o conflito não é julgando as causas entre partidos ou entre partidos e seus filiados não é disso que eu estou falando é de administrar o exercício de direitos partidários e de quais direitos que eu estou falando a nossa Constituição Federal após a organização do partido político atribui a esta agremiação partidária alguns direitos os partidos políticos tem o direito ao acesso aos recursos do fundo partidário e tem direito de antena direito de acesso gratuito ao rádio e televisão quem distribui os recursos do fundo partidário no Brasil só os recursos do fundo partidário são distribuídos pelo TSE distribui aos partidos políticos administrando gerindo este direito de acesso de assistência financeira às suas atividades partidárias TSE distribui esse recurso além disso o TSE administra o acesso gratuito ao rádio e televisão controlando o tempo de cada partido político quando que cada partido político vai fazer as suas inserções de 30 segundos de um minuto e também quando que nós teremos a veiculação dos blocos nacionais pelos partidos políticos veja a importância do TSE na gestão dos direitos partidários os partidos políticos tem esses direitos mas quem é que gere o tribunal superior eleitoral então na nossa aula de hoje inicialmente nós analisamos qual é o meio de criação de competências e de tratar sobre a organização da justiça eleitoral tratamos e vimos que esse meio é lei complementar que atualmente as competências da justiça eleitoral estão previstas no código eleitoral e que esta parte do código eleitoral só pode ser alterada por meio de lei complementar já que esta parte do código eleitoral tem status foi recepcionada com status de lei complementar vimos sobre a composição do TSE que é mínima de sete membros dentre os quais três são ministros do supremo tribunal federal dois são ministros do superior tribunal de justiça e dois advogados na nossa próxima aula veremos um outro tema sobre a justiça eleitoral que Deus te abençoe eu te espero aqui na nossa próxima aula ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar